O teu amor transformou o teu viver Quando pude ouvir sua voz Eu encontrei alegria e paz Quando testemunhei desse amor Merecedor, sei que jamais serei Desse tão grandioso amor Meu coração se alegra em ti Nada vai impedir se eu agir Foi por tua graça Que eu pude achar o perdão Paz e alegria Para o meu pobre coração Foi por tua graça Que eu pude achar o perdão Paz e alegria Para o meu pobre coração Foi por tua graça Que eu pude achar o perdão Paz e alegria Para o meu pobre coração Paz e alegria Paz e alegria